Salve aí galera, beleza? Tô trazendo um vídeo pra vocês aqui de como jogar no suave com alto FPS, tá ligado? Então espero que vocês gostem do vídeo aí, deixa o like antes de começar aqui, então bora lá, né? Primeiramente vocês vão nos gráficos, na engrenagemzinha ali do canto E colocam os gráficos tudo no suave Porque pra funcionar vocês tem que fazer o download dele Você coloca no suave Aí depois vocês vão em outros ali embaixo Aí vai ter sincronizar configurações e depois você coloca em enviar Que vai aumentar a configuração pra vocês aí Vai fazer um download dela pra vocês Vai dar bem sucedido e vocês saem Depois vocês voltam no gráfico lá Colocam no ultra Com alto FPS pra poder fazer funcionar Depois você sai da engrenagem e volta em outros E baixa configurações de sincronização Que aí vai fazer tipo a mágica acontecer Aí você vai no treinamento e tresta aí mano Porque aí começa a funcionar mano Vai ficar mó legal a fita aqui mano Eu acho bem da hora mano Porque aí consome bem menos bateria Porque meu celular também tá descarregando bem rápido Por causa do ultra com alto FPS O problema é que dá umas lagadas Porque meu celular tá com bateria cheia, tá ligado? Então espero que vocês não se importem muito aí com Com os lags Vou colocar uns highlightzinhos pra vocês De como ficou o jogo, tá ligado? Tchau! Tchau! Tchau!